Boa tarde galera do meu canal do Alex Piaçava, estamos aqui com mais um vídeo aqui cortando a segunda, estamos aqui para ensinar aqui o processo, aqui está meu amigo aqui puxando a Piaçava aqui ensinando, aí amigo ensine aí como é que faz o processo. Processo de limpeza da Piaçava aqui já está limpando já o que caiu no chão e aqui está fazendo o processo de separação das curtas, tirar o 35, tirar o 20, tirar o 28 e assim vai. Aqui galera como você pode ver já está toda selecionada aqui os tamanhos, 35, 35, tem outra aqui que é de 20 centímetros como você pode ver já é uma Piaçava menor, já tem a de 28 um pouco maior e aqui já estamos com a Piaçava já pronta. E aqui o trabalho da rede, já posso ir mostrando aqui, vou cortar, a beleza que é coisa, teve aí a 35, a 28, é isso aí, aqui é Alex Piaçava no canal viu, estamos aqui, aqui já estamos com a Piaçava pronta de 28 aqui como você pode ver, 28 e tem a de 37.